Enquanto a mesma zungava o seu habitual negócio, que é a venda de salsichas fritas, a suposta ação de violência aconteceu no bairro da Mutamba, zona da Vila Flor, município de Belas, aqui em Luanda. Veja a reportagem da Maria Teixeira com a narração da Ana Sinley, agora. Tudo aconteceu por causa das salsichas fritas e as ceboladas com gindungo. Esta jovem nas imagens é Lídia Gomes, de 21 anos de idade. Ela e sua mãe dirigiram-se às instalações da TV Zimbo para denunciarem a agressão física de que foi vítima por parte de seis cidadãos sem motivo aparente. A lesada conta como tudo terá acontecido. Eu já lhes encontrei, elas já consumirem. Posei o negócio, elas começaram a comer, começaram a comprar, mas ainda não estavam a me dar o dinheiro. Eu como vi, estavam a comer muito, ainda não me pagaram. Perguntei, vocês estavam a comer, ainda não me pagaram, não sabia de quanto que estão a comer. E a senhora disse, vou dar com essa garrafa da cara. Eu disse, não, através do meu dinheiro, meu negócio vai me dar com a garrafa da cara? Eu disse assim, vou dar com a garrafa da cara. Tinha uma jovem de lado, disse, ó, ela só estava a descobrir como é que vocês vão lidar com a garrafa da cara. Logo ela levanta e me puxa no cabelo. Começaram a me agradir, começaram a me puxar no cabelo. Estávamos dentro, depois fecharam o quintal. Era um quintal vermelho, um quintal de bate-chapa vermelha, o portão. Fecharam o portão, começaram a me agradir, me tiraram toda a roupa, começaram a me bater. Depois, quando eu fiz força, saí até fora, saí já não tinha mais roupa. Explicou que mesmo depois de lhe deixarem praticamente sem roupa, cortaram-lhe as tranças e o cabelo. Me pegaram, me meteram as mãos por trás e me cortaram o meu cabelo. O cabelo estava todo trançado, aqui em frente tinha as camas e aqui por trás tinha plantado. Todo o meu cabelo estava trançado, tinha pistanas e tudo, estava vestida. Fui, mas eles me cortaram todo o cabelo. Lídia disse ainda que tentou seguir as agressoras, pois não tinham pago que consumiram, mas foi ameaçada pelas mesmas e desistiu. Elas não me deram nada, não me pagaram e eu estava para lhe seguir. Já estávamos fora na rua, tem alguns meninos que estavam a me firmar, estávamos na rua, eu estava para lhe seguir. Elas me disseram, se você não seguir, vamos te matar, nós estamos aí no povoado. E aí eu ouvi um nome, começaram a chamar Lídia, Lídia, Lídia. E eu vi onde ela entrou e assim eu fiquei aí na rua, apareceu uma menina que me disse, não, eu te conheço, vou te levar na casa da tua mãe. A mãe da jovem disse que tão logo tomou conhecimento, dirigiram-se até a polícia para dar a entrada da queixa. A minha filha me encontrou no mercado da Mutamba às 18 horas, junto com a minha filha que tem 14 anos de idade. E ela estava de uma tchuna, de uma camisola mal vestida, e a chorar, a se sentir mal. Ela me explicou que fui agradida com o meu negócio, os que consumiram o meu negócio não me pagaram. Eu disse que não, isso é uma violência doméstica, não vamos correr no outro sítio, vamos correr na esquadra da polícia. Se dirigir no Angevia, quando foi 18 horas e 30, chegando lá no Angevia, encontramos que estava de piquete. Disse que não, mãe, a menina está no estado de grávida e está se sentindo mal. Vá correndo no geral, fui correndo no geral, cheguei no geral 20 horas. Lá a menina entrou dentro, eu fiquei dentro fora. Depois de procurarem pela unidade hospitalar, mandaram fazer alguns exames. Mas as mesmas estão sem dinheiro. Expliquei na doutora, eu estou concebida, a bexiga dói, o corpo também está todo dourido. Principalmente aqui nessas partes, o peito não estou a conseguir respirar bem. Quando estou a respirar, estou a sentir algumas dores dentro do peito e a cabeça dói. E a doutora me disse, não, nesse caso tem que fazer a alcografia. E a alcografia são 4.500. E o resto tem que fazer o resto, que são 7.000. E neste caso eu não tenho mais dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tinha, elas receberam. Receberam-me tudo, o negócio, o dinheiro, tudo que eu tinha. Eu praticamente voltei sem nada nas mãos. A mãe disse que ficou triste com a atitude da polícia, que se encontrava a trabalhar, pois disse que soltaria a única detida caso não trouxessem alguma prova do hospital. Vamos nas quadras de novo. O que estava de piquete disse, mãe, é uma bura. Como que vai vir com uma pessoa se são 6 pessoas que agrediram a sua filha? Eu disse, não, eu não sou bura. A gente que fomos com ele, eu expliquei que são 6, mas ele disse, vamos levar ainda uma. Uma é que vai mostrar as outras. Como que vai me tratar? Debora. Ele me disse, a mãe acha que ele vai pagar os danos. Eu disse, então, quem vai pagar os danos? Se ele saiu na minha casa saudável e nesse momento está se sentindo mal, então quem vai assumir? Eu corri aqui a esquadra da polícia, porque é o governo que nós temos, o Estado que nós temos. Está me dando mais essa resposta. Disse, mãe, se você não ir de novo, a tua filha vai morrer. E até amanhã, se você não vir, com uma coisa que justifica do geral, nós vamos soltar a senhora. Mas como que vão soltar a senhora? Entretanto, a mãe pede apenas aos cidadãos que fizeram isso com a sua filha, que paguem pelos danos causados. Eu quero que eles assumem e mostrar a chinela da miúda, o vestido da menina, a marmita dela de negócio, a própria xarxa dele, comeram, não pagaram. Isso é uma violência que eles fizeram contra a menina, ela está de estado de mãe. Que situação, que brutalidade contra uma cidadã grávida. E o pior de toda esta história, são mulheres, abaterem outra mulher. A Polícia Nacional já se pronunciou, aliás, houve aqui a acusação da mãe por parte do comportamento de alguns agentes da Polícia da Esquadra da Engenharia. A Polícia já se pronunciou e nós vamos saber agora o que é que o porta-voz da Polícia em Luanda fala sobre este assunto. Boa noite, Pedro Pacho. Boa noite aos telespectadores do programa Fala Angola da TV Zembu. Pacho, dizer que o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tomou conhecimento, sim, desta ocorrência por intermédio do Comando Municipal de Viana. Isto por volta das 18 horas do dia 20 de mês e ano em curso. Portanto, tratou-se de uma ocorrência de ofensas à integridade física ocorrida no bairro Mutamba, na rua da Dona Bela, na via pública, portanto, território operacional da Vila Flor, da Esquadra da Vila Flor. Esta ação foi praticada por seis elementos, portanto, dos quais uma já detida, estamos a referir a seis elementos do sexo feminino, tratando-se de uma cidadã de 28 anos de idade, que está detida, é residente no bairro acima referenciado, portanto, na zona da Mutamba também, e está acusada como sendo uma das presumíveis autores do crime em referência, em que foi lesada uma cidadã de 21 anos de idade doméstica e residente também em Viana, no bairro da Mutamba. Segundo informações que tivemos acesso, Pedro Pacho, os factos ocorreram quando a participante encontrava-se a fazer atividades de venda ambulante, portanto, venda de salchicha, e foi interpelada por um grupo de meninas que encontrava-se a consumir bebidas alcoólicas numa rolote. Estas, na sequência, retiraram da banheira da vítima cerca de 12 salchichas e recusaram-se a fazer o pagamento, facto que terá gerado sérias reclamações por parte da lesada, com toda razão, o que levou as acusadas a, portanto, agredirem-na, portanto, prenderam inclusive as suas mãos, cortaram o cabelo da vítima e, como se não bastasse, despiram-na as vestes, portanto, enfim, numa cena muito triste, o pior de tudo é que estava a ser filmado, portanto, vale lembrar, Pedro Pacho, que a vítima está em estado de gestação, portanto, está com três meses de gestação e, portanto, nem esta condição em que a vítima encontrava-se, coibiu as presumíveis autoras acusadas no caso de praticar estes atos de agressão física, atingindo mesmo a região da barriga, portanto, causando sérias dores, portanto, e quase que provocaram um aborto à vítima. Nesta altura, dada a gravidade dos factos, a alisada foi encaminhada para o Hospital Geral de Luanda, onde encontra-se a receber cuidados médicos, tendo em conta a situação em que se encontra, portanto, gestação. As diligências estão em curso no sentido de se localizar e proceder à detenção das demais cidadãs que estão também a ser acusadas como sendo coautoras desta agressão, deste crime que foi perpetrado contra esta cidadã de 21 anos de idade. Portanto, as diligências estão em curso. Foi aberto um expediente, obviamente, na esquadra da Vila Flor e, nesta altura, estão a decorrer os órgãos de investigação, nomeadamente a Secção Municipal, os objetivos da Secção Municipal de Investigação de Delícias Penais, em coordenação consigo, estão a trabalhar seriamente neste processo para que se esclareça o bem rápido possível, até porque a alisada não tem condições para assumir, digamos assim, os experimentos e outras consultas que tem que fazer. Portanto, há um conjunto de gastos que estão a ser feitos e, obviamente, que precisam de ser acautelados. Boa noite, continuação de bom trabalho para si, Pedro Paz. Muito obrigado, Nestor Goubel, porta-voz da Polícia em Luanda, para fazer aqui um esclarecimento daquilo que aconteceu exatamente com a jovem que é gestante, portanto, está grávida de três meses e foi espancada por três senhoras. Isso é que é grave. Três mulheres que, ao invés de se solidarizarem com outra mulher que está a trabalhar, está a ganhar o seu dinheiro, o seu pão, de forma honesta, vendendo a sua salsicha frita, ao invés de ajudarem, ao invés de se solidarizarem, maltratam, agrediram a senhora, grávida, jovem grávida, jovem de 21 anos de idade, e ainda despiram. Veja que vergonha dessas mulheres, destas seis senhoras. Despiram a senhora, a jovem, e colocaram na rua, permitindo que jovens, sem noção, que passam a vida com telemóveis filmando para colocar nas redes sociais. Filmaram a jovem quase nua. Ou seja, humilharam uma jovem mulher com o beneplácito, com a cumplicidade de outras seis senhoras que agrediram, despiram e ainda ajudaram a expor esta jovem. Não é normal, eu não consigo compreender isso. E eu não consigo compreender também quando a própria polícia a quem a senhora mãe da jovem recorreu, diz que, como é que a senhora só traz uma das acusadas? Mas não é papel dela levar bandidos, levar senhoras agressoras na esquadra. Ela levou uma senhora que é acusada, se agora restava a polícia fazer o seu trabalho de ter as outras senhoras e a responsabilidade da polícia não é da mãe da vítima. Bem, o porta-voz da polícia disse que está-se a fazer diligências para se prender estas senhoras. Nós queremos acompanhar, queremos, aliás, gostávamos de ver os rostos destas senhoras que consumiram e não queriam pagar. Deviam estar todas elas drogadas. Deviam estar todas elas drogadas porque não é normal que alguém consome e a jovem estava ali e foi dentro de uma casa, de um quintal. Ou seja, estas senhoras devem ser bandidas. Devem ser assaltantes, sei lá. Este comportamento é de quem já pratica isso porque não é normal alguém estar a cobrar e depois a resposta é se voltares a falar isso vou partir-te uma garrafa na cabeça. A quem está a cobrar? Elas ficaram com o dinheiro da senhora, são gatunas. São gatunas, ficou claro. Ficaram com o dinheiro da senhora, despiram a senhora, uma senhora que está grávida de três meses. Ah, lembrei-me que a senhora também, a jovem, fala de que foi à unidade hospitalar no geral, no Hospital Geral de Luanda. E lá pediram que ela pagasse quatro mil e quinhentos quanzas para fazer os exames e também sete mil quanzas para fazer raio-x. Não é normal. Há alguém que está a vir de um caso do género, com certeza a polícia esteve lá com ela, com certeza eles narraram esse facto ao hospital e cobram esse valor. A senhora já não tem, foi assaltada. como é que os responsáveis do Hospital Geral de Luanda, os médicos que atenderam, vendo esta situação, não fazem os exames de graça. Aliás, ainda não sei mesmo se os exames que é o raio-x e penso que o de o outro exame que agora me escapa, se são e se devem ser pagos numa unidade estatal, não sei se são, não sei se existe um, um, digamos que um anúncio claro de que se deve pagar, se não, não se pode. Esta senhora que vende a salsicha, jovem que vende a salsicha, que há essa salsicha que aparece, são 500 quanzas, mas é cada salsicha 500 quanzas? Esta toda sim 500 quanzas. O pacote 500 quanzas, e se são salsichas de frango? Ok, salsicha de frango. E isto, portanto, ela tinha este tabuleiro todo cheio, devia estar aí mais de 3, 4 mil quanzas que a senhora gastou e que não foi pago a esta cidadã, a esta jovem. Infelizmente, estamos a falar de mulheres. Agora, remeto à pergunta que nós fizemos anteriormente. será que este comportamento praticado por essas mulheres é considerado roubo? É crime? Se é crime, estas senhoras devem ser responsabilizadas? Não devem? Não devem porque não mataram? Não. O crime aí é diferente? Não. É tudo crime. É tudo crime. e como tudo é crime, essas senhoras devem ser responsabilizadas. Está uma detida. Daqui a pouco vamos ter reclamações dessa senhora que não, ela já foi solta e as outras cinco não aparecem. Vai ser assim. Agora sim, é coisa para dizer que queremos justiça, como dizem os nossos telespectadores a alguns deles. Deve, deve-se fazer justiça. Porque justiça, justiça é dar às pessoas aquilo que eles merecem. E o que é que eles merecem? Ela merece justiça. Ela merece aquilo que ela precisa. É o dinheiro dela que as senhoras roubaram. Deviam estar todas elas drogadas, já consumiram álcool e fizeram aquilo à senhora, infelizmente. Ainda hoje no Falangola, pescador está desaparecido há uma semana. Familiares reclamam da morosidade das buscas. Vai ver depois do intervalo. Eu amo Angomartes e agradeço por me consciencializar sobre o cancro da mama. Cuida de ti e salva a tua vida. Evita o cancro da mama com diagnóstico precoce. O cancro tem cura. Entra de peito nesta luta. Agradeço ao Angomartes pelo carinho e que tu também aprendas sobre o cancro da mama. A Angomartes abraça essa causa. Angomartes é melhor qualidade preço bom tem eficácia tem amor tem valor .com Share e Grupo A ligação ao mundo Há 10 anos em Angola A4 nos fornece soluções para gestão de frotas e equipamentos localização de viaturas motorizadas equipas controle de ponto agenda de técnicos e recolha de documentos digitais cadastre e controle a distribuição de equipamentos asseguramos um serviço de qualidade em todo o território nacional sem custos adicionais estamos localizados no bairro da Coreia Rua da Santa Bárbara por detrás do Memorial Doutor António Agostinho Neto contacto 923 1203 23 Para um amanhã melhor não se esqueça de fazer um, dois, três com call date todas as noites No verão da Ocotala as campanhas não tiram velhas óculos completos para ver ao longe ou perto só 25 mil quanzas óculos completos progressivos só 95 mil quanzas Verão quente é na Ocotala Liga, 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 liga TV com o mini mas também podes ver canais que alegre melhoram o astral do teu dia o hispano do SBT seus que pipoca não é bom sou TV também tem o Gulli Brasil com desenhos animados para os nossos cantengas o que que se cuia quando entra em ação diversão com Fox Comedy porque o Blaster vem para nos deixar em contramão para o amor tem as up novelas para o desporto tem o League One Venha realizar o sonho da casa própria no condomínio Primavera Residence Temos casas disponíveis nas tipologias T3 e T4 com um valor de entrada a partir de 4 milhões de quanzas Estamos localizados no Camama 11 de novembro Cidade Universitária Condomínio Primavera Residence Conforto Segurança e lazer para a sua família Hoje Mara sofre com o resultado do DNA Daniela desaparece e Jorge questiona Pilar Já has de maneira de afastar a Daniela e a miúda daqui Ah sim eu agora tenho conexões no submundo esta hora estou as duas a caminho do deserto para serem vendidas como escravas a um árbo muito barrigudo Shalom Se eu descubro que estás envolvida nisto Pilar eu já te perdoei muita coisa mas isto não a única mulher uma história de amor sem fronteiras hoje às 19h e sou aqui no número 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Meus amigos, estamos de volta e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É momento para darmos um pulo e prestarmos solidariedade a quem está desaparecido. Vamos ao Bloco dos Desaparecidos. Eu sou a Susana de Fátima Fernando. Eu estou à procura da minha irmã, como nome Sofia de Fátima Fernando, mas é conhecida como Fezinha um Android. Por favor, quem encontrar, pode contactar o número 944-55-5103 ou o número 945-2180-74. Por favor, estamos à procura desde o sábado. Quem encontrar, por favor, ligue para estes números. Mais conhecida de Carol. Eu vi a procura do meu sobrinho, de nome Maurício Antônio, mais conhecido por Mauro. Ele está desaparecido desde o dia 30 do corrente mês. Quem encontrar essa criança, por favor, liga nesses terminais 926-52-34-51 ou 923-55-62-19. Por favor, quem encontrar ele, leva na igreja do Bom Pastor, no Piccolo, na Boa Esperança. Por favor. Eu sou a Madalena Cardoso. Houve a procura da minha filha. O nome dela é Josefa Panguila Luiz. Ela desapareceu numa segunda-feira. Uns dizem que eles viram em Viana. Quem lhe viu, por favor, vá nesse terminal. 928-35-58-18. Outro número, 939-92-88-32. Eu sou a dona Mariana. Estou com essa criança aqui na TV Zimbú. Ela apareceu ontem na minha casa. E eu lhe fiz a pergunta se estás perdido. Ele disse que já está perdido há três dias. E ontem, como ele dormiu na minha casa? Pois eu fiz a gentileza dele trazer aqui na TV Zimbú para ver se aparecem os familiares dessa criança. Mas eu tenho aqui o número do telefone da mãe dele na minha mão. Quem tiver a me ver nesta hora, que me procura no bairro do Calemba 2, ao lado da Moripá, ao lado da Igreja da Jeová, das Testemunhas da Jeová, onde vai me encontrar. Os familiares que querem encontrar esta criança, é só ligarem no número da mãe dele. 932-80-92-79. Vão me encontrar no Calemba 2. Chamo-me Alberto Lopes Ranga Jeovete. Mais conhecido por nome popular Kodak. Venho neste presente preocupadamente com o desaparecimento da minha querida mãe. Até agora, não apareceu. A família está bem preocupada. Aqui onde eu estou a falar, já não estou a aguentar, mas pronto, sou filho de homem. Há quem encontrar esta senhora, Consenção Alberto Ranga Diva. vive num município de Clamba, que acho, distrito ou bairro do Golfo, nas mediações do Golfo Interparco. Para quem encontrar esta senhora, o contato é o 946-02-68-73. Eu sou a Mônica dos Santos, estou à procura do Filomeno da Silva Lopes. Já está desaparecido há duas semanas, até desde o mês passado, 29 de setembro. Até a data presente, ele não aparece. Eu queria pedir um especial favor à população angolana. Quem avistá-lo, o Filomeno da Silva Lopes, liga para o segundo dos números, 935-64-63-48-922-57-96-00. Para a localização mais próxima, traga-te a TV Zimbo, por favor. Mário, onde você estiver, apareça. Muito bem, agora esta história. O pescador Diniz da Costa Cumba, também conhecido por Gerula, está desaparecido desde a sexta-feira passada. Ele é argoleiro, o homem que marca com argolas os pontos onde vão pescar. Ele atirou as argolas e, de seguida, caiu ao mar. E, simplesmente, desapareceu. Vamos ver a reportagem de Virgílio Fula, agora. A fotografia com o dizer desaparecido é de Diniz da Costa Cumba, conhecido pelos mais próximos como Gerula. Está desaparecido desde sexta-feira passada, quando ia ao mar pescar na zona da samba. Segundo a versão da irmã, Madalena Panzo, eram 18 elementos a bordo. Apenas 17 regressaram, são e salvos. Sexta-feira, eles saíam a bordo do alto mar, 22 e 27 minutos, mas nós, os familiares, tivemos conhecimentos quando eram 9 horas e 4 minutos, de sábado, dia 15. Madalena Panzo, a irmã de Gerula, diz que, segundo a versão contada pelos companheiros do irmão, ele era argoleiro. Quando, enquanto arramessava as argolas no mar, a dado momento, ele desapareceu. Ele era argoleiro do mar, tinha o mestre e o contramestre, ele era a terceira pessoa. Então, eles dizem que dependiam do argoleiro para eles fazerem a cerca da rede. Então, o meu irmão ia contando as argolas uma, o contramestre ia dizendo uma e no mestre uma, duas, até a número 6. Quando ele chegou a número 6, já não ouviram a voz dele. Olha para trás, manda para a grita, para, para. E o mestre perguntou, o que é que se passa? E ele disse, o argoleiro caiu. Ainda no alto mar, os companheiros de Gerula fizeram algumas buscas, mas sem sucesso. Quando ele disse ao argoleiro que caiu, ele disse que automaticamente ele para o barco e acende as luzes. Quando ele acende as luzes, dá a conhecer os outros barcos ao redor e fizeram uma cerca. Podia se dar o caso dele cair no mar ou na rede, então eles puxaram a rede com força, mas ele não estava na rede. Já em terra, os elementos da embarcação e a família fizeram a participação às autoridades sob o corrido. A noite toda, quando eram 5 da manhã, eles vieram em terra. Segundo eles, foram dando a participação e nós, a família, tivemos conhecimento quando eram 9 horas de sábado. Fomos até a esquadra para dar participação. Primeiro fomos à ilha, a ilha mandou-nos vir para a samba, que é a Camuxiba. Primeiro fomos à ilha, a ilha mandou-nos para a Camuxiba, que é a samba. Da samba, abrimos uma participação na DIP. E eles disseram que éramos livres para fazer outra na SIC. Mariana Domingos, esposa da Gerula, lamenta o desaparecimento do marido e diz que as crianças choram pela ausência do pai. Eu tenho uma de 5 anos, uma de 3 anos. Ela está sempre a perguntar, mamãe, o papá não vai vir mais? Eu lhe disse, não, o papá vai vir. Ontem metemos o telefone no mormão para lhe usar que fosse a falar com o papá, porque ela está chorando muito, a bebê. Com a família fomos até ao estaleiro onde Gerula trabalhava. E lá ouvimos relatos de pessoas que conheceram o jovem. Encontro-me no estaleiro da empresa onde o jovem, que terá desaparecido na passada sexta-feira, trabalha precisamente aqui onde é processado o trabalho, onde as coisas são organizadas, os barcos são consertados. Enfim, aqui é o estaleiro. Vamos tentar bater para contactarmos o outro lado, sempre respeitando o princípio de contraditório, obviamente. Vamos mais uma vez insistir, bater o portão, para ver se conseguimos ouvir os proprietários ou o proprietário da embarcação para uma explicação mais plausível. Ou então ouvirmos, quiçá, as pessoas que tiveram na sexta-feira, no dia do suposto incidente. Vamos tentar ouvir. Tentar bater mais uma vez. Bom, tentamos bater o portão, mas sem sucesso. Obviamente que o programa porta-voz dos angolanos vai tentar, vezes sem contas, contactar a direção do respectivo estaleiro para oferirmos a veracidade dos fatos. Não, não, nunca se comportou mal com ninguém. Em relação ao desaparecimento do Gerula, o que é que tem a dizer? Como colega, o que é que tem a dizer? Eu também estava estudando, nesse momento estava com um óbito, não sabia de nada. A senhora conheceu o Gerula? Conheci. Como é que chama? Michelsa. Michelsa, como é que era o Gerula? É uma pessoa muito calma. Em relação ao desaparecimento dele, o que é que tem a dizer? Eu sinto muito. A senhora conheceu o Gerula? Eu conheci ele há mais de 16 anos. Como é que era o Gerula? Eu vivi com ele, ele era bom, nunca se meti com ninguém. Tem que aparecer. O corpo do Gerula tem que aparecer. Tem que aparecer. Não diria só o corpo, ele pode estar vivo. Nossa senhora, tem que aparecer. É precisamente aqui, na praia do Morro da Luz, onde Gerula trabalha com os seus companheiros, com a profissão de pescador. Aquela embarcação ali ao fundo, com as cores brancas e azul, é precisamente a embarcação que Gerula esteve a bordo quando partiram para o mar, ele e seus companheiros. Só que, nesta sexta-feira, por volta das 21 horas, eles arremassavam as argolas no mar e depois seguiram as redes. A dado momento, os colegas surpreenderam-se ao virarem para trás. Gerula havia desaparecido e, por espanto dos mesmos, tentaram procurar naquele local, mas sem sucesso. Hoje, familiares clamam pela intervenção urgente das autoridades. O que a família mais precisa é que, pelo menos, ele apareça, quer seja vivo ou morto. Com as imagens de Carlos Raimundo, eu sou Virgílio Fula, repórter da Nação. Que situação, que situação. Infelizmente, mais um jovem que estava à procura do pão, que trabalhava de forma honesta, está desaparecido. Não se sabe exatamente o que é que aconteceu. Nós precisávamos encontrar os dois mestres que estavam com o jovem que agora está desaparecido para ouvirmos a versão deles, para eles puderem falar o que é que aconteceu naquele dia. Será que o jovem desapareceu, só mesmo desprendeu-se das argolas e caiu? Ou terá acontecido uma outra coisa? O que é que aconteceu, de facto? Onde é que está a Capitania? Onde é que está a Polícia Fiscal Marítima? Para poder dar mais detalhes em relação a isso. É importante que se faça isso para podermos ter esclarecimento. Aliás, não é bom que temos muitos casos sem esclarecimentos. Os casos do género têm de ser esclarecidos. Têm de ser esclarecidos. Bem, mas nós contactamos as autoridades e as buscas pelo DINIS continuam. Nós vamos também continuar a acompanhar este processo, porque é, de facto, um processo que interessa a família. Contactamos o senhor Domingos Kikwamanga, o responsável pela embarcação, que afirmou que a empresa está a colaborar com as autoridades e também está a apoiar a família. Veja. Na sexta-feira, 14, a memória não me falha, a embarcação saiu para fazer os seus trabalhos normais de pesca e o desaparecido foi um dos membros da tripulação. Quando eram cerca de 22 horas e 27 minutos, a embarcação cruzou-se com o cardume e começaram logo a fazer a pesca. Em regra geral, quando é para se fazer a pesca, tem as buzinas para despertar os tripulantes e, a posterior, dá-se uma buzina prolongada para começar a se fazer o cerco. E, no momento em que se fazia o cerco, o desaparecido exercia a função de argolero, que é o indivíduo que faz a contagem das argolas e imediatamente transmite ao auxiliar do mestre da embarcação. E, a posterior, o auxiliar do mestre da embarcação transmite a mensagem ao mestre da embarcação para poder, então, acompanhar o processo de cerco. Enquanto fazia essa contagem, infelizmente, quando chegou até a sexta contagem, o colega de lado apercebeu-se que o indivíduo que é o argolero que fazia a contagem das argolas já não se encontrava no seu espaço de trabalho. Então, logo se parou a operação, puxou-se a rede para cima no sentido de ver se eventualmente ele ainda pudesse estar lá preso na rede. Infelizmente, tal não foi o caso, comunicou-se para as outras embarcações que se encontravam ao redor, no sentido de todas unirem forças para resgatar o desaparecido. Não tendo sucesso, a embarcação foi obrigada a regressar à terra para informar as autoridades e também informar a família sobre o sucedido. Informamos a Polícia Fiscal da Samba, informamos a Unidade Policial da Samba, que é aqui no Antigo Controlo, informamos o Corpo de Bombeiros da Ilha, informamos a Capitania da Ilha de Luanda e também informamos os bombeiros, bem como também a Capitania do Mussul. Tem, de certa forma, havido alguma pressão intensa por parte da família, o que é normal, porque eles perderam, desapareceu um membro de família. Obviamente que o sentimento da família em relação ao sentimento de nós enquanto empresa não é comparável e então algumas tendências estão somente normais e aceitáveis e a gente está aqui, de braços abertos para apoiar a família naquilo que for necessário. Bem, ficou aqui também o esclarecimento do responsável da embarcação. O que nós queremos agora é falar para os responsáveis, quer dos bombeiros, quer da Capitania e da Polícia Fiscal Marítima, que intensifiquem as buscas, que a família que perdeu nesta altura, que viu desaparecido o seu ente querido, quer ter ali, não importa em que estado, mas quer ter aí o jovem Denis. E nós aqui fazemos o apelo então também deste trabalho célebre da parte dos responsáveis do mar, daquelas pessoas que trabalham no mar para poderem fazer as buscas e encontrarem o Denis. Portanto, nós vamos ver no próximo bloco uma jovem de 30 anos de idade que foi morto afacada pela mulher depois de uma discussão causada por áudios comprometedores. Vai ver isso depois do intervalo. Seja bem-vindo ao Catar, bem-vindo ao Mundial. Este é o momento para seguir o sonho. É agora que começa a aventura. É aqui que as estrelas mais brilham. E que os gênios entram para a história. Ritz, ligado à BSTV para assistir a todos os 64 jogos. Em direto na Supersport. Estamos cá para todos os abertos. Agora sim, eu e a minha família temos o plano de saúde da Proteja Seguros. Venha realizar o sonho da casa própria no condomínio Primavera Residence. Temos casas disponíveis nas tipologias T3 e T4 com um valor de entrada a partir de 4 milhões de guanzas. Estamos localizados no Camama, 11 de novembro, cidade universitária. Condomínio Primavera Residence. Conforto, segurança e lazer para a sua família. O Glamour está de volta. Gala Miss Angola Mundo 2022. A beleza angolana vai prestigiar o centenário de Dr. António Agostinho Neto. Com poesia e muita cultura. Sexta-feira, 11 de novembro, às 21h, aqui na TV Zimbo. Quem será a mais bela e inteligente angolana num show a não perder? Gala Miss Angola Mundo 2022. Convites, 926-986-844. Mocanos Produções. Descobrindo talentos. Apoio, TV Zimbo. No verão da Okutala, as campanhas não tiram férias. Óculos completos para ver ao longe ou perto, só 25 mil quanzas. Óculos completos progressivos, só 95 mil quanzas. Verão quente e não Okutala. Liga, 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 liga a TV. Com o mini, mas também podes ver. Canesca e alegre melhoram o astral do teu dia. Vos falo do SBT. Seus que pipoca na bom, sou TV. Também tem o Gulli Brasil, com desenhos animados para os nossos cantengas. O Geeksqueue é quando entra em ação. Divisão com Fox Comedy, porque o Blaster vem para nos deixar em contramão. Para o amor tem as up novelas. Para o desporto tem o League One. Vamos carregar para a cota mínimas, que tem mais de 60 canais. Vamos carregar para a cota mínimas, que tem mais de 60 canais. Simbo EE Estamos de volta, companheiros, e vamos para o nosso momento de saúde. Quando isso acontece, é para a Naturmed que vamos. Veja já. A clínica Naturmed é uma casa de bem-estar, medicina ecológica e de terapias limpas. Nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde. E como os seus funcionários, o grupo também cresceu. Em Viana, Luanda Sul, os serviços de medicina convencional foram separados, garantindo maior celeridade no atendimento. As instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas, mantendo a excelência no programa protocolar, emagrecimento e nas farmácias. E sob o olhar de todos, surgiu a grande novidade. Clínica Naturmed no Zé Pirão. A inovação está também nas especialidades. Agora com limpeza intestinal, maçoterapia, estética, estomatologia e fisioterapia. Na Naturmed, cada bom resultado médico é uma vitória para todos. O setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da Naturmed no Benfica. Fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio. Naturmed, um segredo de vitalidade. Naturmed, um segredo de vitalidade. Nós no início do programa falámos da história do grupo de mulheres que maltrataram, agrediram outra mulher grávida por causa da Celsicha. Não queriam pagar. Agora vamos conhecer outra mulher que tem as mãos manchadas de sangue. O sangue do seu próprio marido. Eles viviam juntos há mais de 10 anos. Francisco Lopes, de 30 anos de idade, ou Chico, como era carinhosamente tratado, foi morto afacada pela própria mulher na passada quarta-feira. O incidente aconteceu após o jovem mecânico ter encontrado um áudio no telemóvel da esposa que indiciava uma suposta traição. A reportagem é da Tânia Antônio e vamos ver agora. Áudio, suspeitas e agressões. Três momentos de uma história com um fim trágico. A vítima chama-se Francisco Lopes e a suposta agressora é a mulher, Imaculada Antônio, de 27 anos de idade. São casais que não tinham briga. Viviam normalmente, sem nenhum problema. Essa situação de ter, para além do esposo, ter mais alguém é o descarrilar da situação toda que veio dar a morte do nosso irmão. Na passada quarta-feira, Francisco Lopes encontrou um áudio no cartão de memória do telemóvel da mulher. Na conversa que tivemos acesso, Imaculada surge combinando um encontro com um cidadão não identificado por nós. Para, vamos nos ver hoje. Que horas? Dezoito, dezenove horas. Dezenove horas? Hoje não saio, por causa dele está a viagem, a cidadão está a viagem aqui, está a viagem dos escândalos, ele não está a sair mais de noite. A conversa aconteceu durante o dia de quarta-feira. À noite, o marido de Imaculada tem acesso ao telemóvel da mulher e descobre o áudio. Na tentativa de pedir esclarecimento e já com nervos a flor da pele, a mulher foge para a casa da mãe. É assim que pede satisfação da mulher. Esposa, o que é que se passa com essa conversa que eu estou a ter aqui? O que eu estou a perceber aqui nesse cartão de memória? Ela dizia que também não sabia como, como é que foi parar aí. Eu disse, não, não pode. O que está aqui é a conversa, é a sua voz com o suposto namorado. Então ele ficou assim meio chateado. Foi assim que depois exaltaram-se. Ela vai até a casa da mãe, é aqui mesmo próximo. Sua vez, ele também segue até lá, para então poder explicar na própria mãe-sogra. A mesma também sai de lá, pega o seu lençol e vai à casa da amiga. Passa lá a noite. Aconselhamos o irmão que ficasse tranquilo. No dia seguinte, o jovem foi à procura da mulher na residência da vizinha. Mas a conversa que seria para resolver o problema acabou com Francisco esfaqueado no coração. No dia seguinte, como ela tem o seu negócio, que ela faz assim de fronte para o portão. É assim que ele vai até lá pedir a ela que viesse para poder atender os seus clientes. Pronto, aí começa a crise, a discussão. Dá uma bufetada, certo? Ela se resguarda. Pronto, onde foi buscar a faca? Se a faca já estava com ela? Se a faca estava na vizinha? Só sabemos que ela pegou a faca e picou diretamente para o coração. Sim, do coração. A amiga que deu refúgio à agressora afirma que quando chegou à casa, deparou-se com Francisco já completamente ensanguentado, mas ainda com vida. Francisco acusava a mulher de tê-los faqueado. Quando eu abro a porta, vejo já tudo, aquele todo acidente acontecido. O que é que viste? A mulher com a faca nas mãos, a tremer, o marido a sangrar, ele perguntou, disse, a fulana, a mente me picou com a faca. Eu saí, fui dando o grito de socorro nos vizinhos, que a mente picou com a faca no chiquinho. Correu muito sangue, que até quando foi levado para o hospital, já não foi a tempo de poder, então, pegá-lo. Os médicos disseram que já não podiam fazer nada. A jovem já se encontra detida e o processo segue os trâmites legais. Meu Deus, meu Deus, é lamentável saber que aquilo que conservaram durante anos no relacionamento termina, de forma trágica, com a própria mulher a esfaquear o marido no coração. Tudo por conta de um áudio, de uma conversa, que supostamente a mulher manteve com um namorado ou alguém que o marido desconfiava, que ela traía. Mas vamos ouvir a polícia e já voltamos a falar sobre isso. Bem, Petro Paz, relativamente a esta ocorrência, dizer que o Comando Provincial Luanda da Polícia Nacional, do meu conhecimento da mesma, por intermédio do Comando Municipal de Cacoaco, este no dia 20 de outubro, de meses, portanto, dá-no um curso, por volta das 11 horas, tratou-se de um crime de ofensas contra a integridade física, com objeto contundente, no caso de uma faca, que resultou em morte. Este facto ocorreu por volta das 8 horas do dia 20, de mês e ano em curso, no interior de uma residência no bairro dos Molevos, sede na rua dos 30, ação praticada por uma cidadã já detida, tratando-se de uma cidadã de 27 anos de idade, vendedora ambulante, residente nesta cidade, no bairro dos Molevos, sede igualmente dos 30, portanto, moradora no mesmo sítio, quer dizer, estamos a falar de uma senhora que é esposa da vítima e dizer que foi vítima do Cidadão Nacional, que em vida atendia pelo nome do Francisco André Paulo Lopes, também conhecido por Colina, de 30 anos de idade, segurança de profissão. Segundo informações que nós tivemos acesso, os facas ocorreram quando o casal desentendeu-se e isso deu lugar a uma briga e a presumível altura do crime pegou numa faca, uma arma branca no caso, e desferiu um golpe na região do tórax, do lado esquerdo da vítima, que ainda chegou a ser socorrida prontamente para o hospital da Somag, mas tendo em conta a gravidade de experimentos, acabou por evoluir a óbito. Bem, dizer que foi elaborado um expediente e a mesma foi encaminhada para o Ministério Público para as ações subsequentes de natureza criminal. Boa noite, Pedro Pacho, um abração para si e também... É, a senhora está detida, está detida. Que comportamento é este? Se se provar que ela estava a trair o marido e ainda age da maneira como agiu, tirando a vida do próprio marido, está se levando a uma criminosa, é uma criminosa. Uma faca na zona do tórax do marido. Nós ouvimos o áudio, nós ouvimos todo o áudio e a conversa é claramente de alguém que tinha um envolvimento com outra pessoa, porque no áudio a senhora diz que ele, o meu marido, o meu marido, já está a fazer confusão nos últimos dias e por isso eu prefiro um outro dia e não hoje. Na quarta-feira a senhora não saiu porque combinaram para um outro dia. Mas o tal, o jovem namorado, ainda retorquiu, ainda disse, mas vocês não estavam a fazer confusão nos últimos dias. A informação que a senhora passava ao namorado, ao suposto namorado, é de que ela estava separada do marido e por isso podia estar a namorar. Só que o jovem namorado, exatamente porque quando ela diz que ele tem estado a fazer confusão nos últimos dias, então ele ficou, mas então vocês não estavam separados? Traição, traição, deste jeito como está a acontecer e que termina em morte, só prejudica a saúde da família, só prejudica a vida das crianças que vão ficar sem pai. Porque este senhor era a segurança, o Francisco Lopes era a segurança, Chiquinho, lutava, lutava para conseguir dinheiro para sustentar a sua família, que infelizmente já não vai poder fazer. Agora, pai, no caso do senhor Francisco, que está morto, a mãe está detida e poderá ser julgada e condenada a 24 anos de prisão por homicídio, quem é que vai cuidar dos filhos? Um até já. Tchau. Meus anos Alimento Angola um grande espetáculo, o rubro, sábado 29 de outubro às 14 horas com atuações de Noite e Dia, Puto Português e C4 Pedro. Transmissão em direto da TV Zimbo, canais digitais do Platina Line e do Alimento Angola. Um show a não perder, alusivo ao 13º aniversário do Alimento Angola, seu supermercado favorito. E ainda vários prémios para oferecer como... 13 milhões de quanzas em compras, uma viatura a zero quilômetros, 5 motorizadas top, eletrodomésticos, brindes e muitos mais. Há blitz a ganhar um destes prémios, fazendo uma compra mínima de apenas 35 mil quanzas. O show terá apresentação especial dos toneses embaixadoras Alimento Angola. Não perca! Convide a família e os amigos! Alimento Angola, 13 anos alimentando famílias! Está de volta o maior festival internacional de DJs. No Cal Summerland. Sexta-feira, 11 de novembro, às 20h, na Baía de Luanda. Da África do Sul, o maior DJ de África. Black Coffee. Black Coffee. Da Holanda, Gregor Salto. Do Suriname, Shuki. De Angola, Jeff. George Cadet. Ana Consol. Produção, Conexon. Patrocinador Oficial. No Cal. Patrocínio. Vodka Skate. No Cal. Summerland. O verão começa aqui. Temos a venda viatura elétrica A500, com maior autonomia e com maior capacidade. Entre o carro elétrico e um carro a combustão, percorrendo a mesma distância, o custo do carro elétrico é de apenas 15% em relação ao carro a combustão. Temos a vantagem de carregar o A500 em casa, com a energia doméstica. Para a exisição da mesma tem três tipos de pagamento. Venha realizar o sonho da casa própria no condomínio Primavera Residence. Temos que fazer o sonho nas tipologias T3 e T4 com um valor de entrada a partir de 4 milhões de coisas. Estamos localizados no Camama, 11 de novembro, cidade universitária. Condomínio Primavera Residence. Conforto, segurança e lazer para a sua família. Hoje, Mara sofre com o resultado do DNA. Daniela desaparece e Joros questiona Pilar. Mas há esta maneira de afastar a Daniela e a miúda daqui. Ah sim, eu agora tenho conexões no submundo. Esta hora estão as duas a caminho do deserto para serem vendidas como escravas a um árbo muito barrigudo. Shalom! Se eu descubro que estás envolvida nisto... Pilar, eu já te perdoei muita coisa. Faz isto não. A única mulher, uma história de amor, sem fronteiras. Hoje, às 19h e sou aqui, na número 1. Do... Jumbo... Simbo... Muito bem, estamos de volta e vamos direto para a nossa redação, onde está a Leda Macuera. Leda, muito nosso boa noite. Vamos aos destaques do principal serviço noticioso. Boa noite, Pedro Pacho. Boa noite, Pedro Pacho. Boa noite a nossa audiência. Os telespectadores vão poder conferir no jornal Cedazimbo. Às 20h, professores do ensino superior estão em greve. No jornal Cedazimbo vamos dizer-lhe que motivações estão na base desta paralisação. Vamos também dar-lhe a ver a reação dos representantes do setor na província da Uila, numa altura em que a ministra fala em necessidades de diálogo. De greves não é tudo, enfermeiros do Hospital Geral em Luanda também entraram hoje em greve. E ainda para conferir às 20h, o presidente da República discurso em Dakar, na República do Senegal, durante a oitava edição do Fórum de Paz e Segurança em África. Durante o seu discurso, João Lourenço apelou a uma reflexão profunda sobre as consequências dos conflitos armados na vida das populações. Estas e outras matérias você confere comigo na apresentação no Jornal da Cedazimbo. Eu conto com a sua audiência. Paz, boa noite. Boa noite. Estamos juntos, Leda. Estamos juntos. O nosso programa fica por aqui. Já sabe que o nosso Facebook é Informação TV Cedazimbo. E o número do telefone é o 92855-1641. Envie-nos mensagens e sugestões. O abraço de hoje vai para a Nelma Dungombe, aí no Nambuangongo, que não perde uma edição sequer do nosso programa. Felicitar também a classe empresarial do Soio, que hoje recebeu o governador da província do Zair, Adriano Mendes de Carvalho. Confessaram, confessou também com a juventude. Hoje é dia de aniversário de Maria João, gestora comercial do condomínio do Soio. Um abraço grande do tamanho da graça para si e para toda a sua malta aí da Graúdes Construções, ao André Cordeiro Vala e toda a malta. Angolanos de Cabinda Alcunene e de Benguela Aluau. No Tomás Sala. Ou seja, fiquem bem. Alcunene e de Benguela Aluau.